Volta às aulas é na DB, DB Brinquedos, aquela loja que encanta os nossos filhos, agora tá encantando também com volta às aulas. Coleções completas, tem muito material escolar, com preço bom e facilidade de pagamento. Eles sabem que nessa época a gente fica assim contando, né? Porque vai bastante dinheiro. Agora aqui, gente, é fácil comprar. Primeiro que você precisa ter dinheiro agora. Primeiro cheque, em qualquer compra, aliás, o único cheque pra daqui a 30 dias. Se você quiser acima de R$100,00 pra 60 dias, ou então em três vezes, não é isso? Três vezes, três chequinhos, qualquer cartão de crédito. É bom demais comprar na DB e é lindo demais que eles estão com umas coleções bárbaras, uns materiais bem diferentes. Por exemplo, esse daqui, olha, é o kit Gasparzinho, é uma graça, é um necessaire que vem com reguinha, apontador e borracha. Olha que graça, tá custando quanto, Pedro? R$2,99. R$2,99 tem a esponjinha pra que ele deixe o necessaire sempre limpinho, tá? Tem o lapizinho também. Tem lapizinho, tem borracha, tem muita coisa interessante. Linha Disney é completa, gente, com cadernos, cadernos lindos de capa dura, cadernos pequenos, estojo, tem bloquinhos, tem lancheiras, tem pastas, tem essas lancheiras aqui. Olha que graça, com a carinha do Mickey, linda, linda, linda. Pocahontas. Pocahontas, patodonas, tudo. Essas mochilas aqui, quanto? Tanto o Mickey como o Minnie, R$19,99. Você tá brincando? R$19,99. Gente, essa aqui é uma borracha super resistente, cheia de compartimentos, tá impermeável. R$19,99 é de graça, é aqui que você vai fazer a festa. BB Brinquedos tá te esperando com promoção durante essa semana, de segunda a domingo. Segunda a sábado e algumas lojas em domingo também. Joia, só pra você ter ideia, tem no Kids Shopping, que fica a auto Bongart, 1300, West Plaza, duas lojas, Butantan e Center Leste. Telefone. 247-5577. 247-5577, pra você saber qual é mais próxima da sua casa, afinal tem DB em tudo quanto é lugar. Com certeza, mais pertinho de você.